Salve, salve, galera! Eu sou Cauê e Paz, estudo de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. Vamos conhecer agora aqui minha próxima vítima. E aí, Leon Ivan, beleza? Já tá todo amarradão aí, equipado. E aí, quem que é essa daqui? Apresenta aqui. Essa é minha esposa, Aline, meu filho, o Nicolas. Aline, meu filho é o Nicolas. Esse aqui é o Leandro. E aí, Marcão, dá um salve aí, Marcão. Marcão, aê, beleza? E aí, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé Ricardo. Toda essa galera aí. Tem o Gustavo ali, tem o Pedro ali na frente. É isso aí. Tem o pessoal aqui. Então, dá um beijão lá na esposa. Olha lá. Sabe o que tá escrito aqui, ó? Tá escrito, divirta-se, beleza? Vireta. Vamos lá, quem roube aí. Pode se ver, ó. A cabeça. É nóis, bora lá. Tem rumo. Tá escrito, divirta-se, beleza? Tá vendo? É nóis, bora lá. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. E, ó. Ae! Legal, tamo junto, valeu herói, tamo junto, brigado herói, tamo junto galera, ae herói. Valeu, tamo junto galera, herói. E aí, fala aí, como é que foi o mortal? Show de bola, adrenalina pura, curti muito. Mandou muito bem, brother, toca aqui. Valeu, é nóis. Seja bem-vindo ao meu escritório, mais um sonho realizado aqui na queda ali. Valeu, irmão, tamo junto. Tchau, tchau.